O que é isso? Hora de treinar minhas habilidades. Hora de treinar minhas habilidades. Muito bom! Ah! Hora de treinar minhas habilidades. Eu sou rápido como uma flecha. Eu sou brasileira e brasileiro nunca desiste. Sempre luto com ordem e decência. Velocidade e força precisam estar em equilíbrio. Eu sou o melhor. Eu sou o melhor lutador do universo. Sou silencioso como uma coruja. Sou sinistro como o vento da madrugada. Minha katana é mais uma parte do meu braço. Vai irmão! Você consegue! Eu sou o melhor lutador do universo. Eu sou o melhor lutador do universo. Eu sou o melhor lutador do universo. Eu sou a minha atuação. Acabou. Acabou de começar. Acabou de começar.